Aí cara, aí o cara me olhou com um olhão, bravo. Isso é maravilhoso. Eu te contei uma história de eu lá fazendo com o Carlinho que eu peguei no cavalo. Montou, a história é maravilhosa. Eu te contei isso. Contou, o cavalo deu uma corrida. É, deu um piloto. Eu te contei essa que eu montei no cavalo. Gêmea, saia aí, gêmeo. É, porra, a história é boa, né? É, é muito boa. Que eu dar, eu contei isso, né? Foi, porra. É bom. É muito boa. É boa. É que agora eu queria contar a história. Foi que é isso. É, mas é que você já contou pra gente. Eu sei que eu contei, meu amor, mas eu tô em vontade. É o ímpeto que continua aqui dentro. Você não controla a história, ela tá se debatendo aqui dentro. É uma história ótima que gera risadas excelentes e agora será podada porque a mesa conhece. Você quer contar de novo? Não faz sentido contar de novo, pessoal, se vocês já conhecem a história toda. Qual é a graça? Não tem a chaminha do querer de vocês. Tenta. Não sei se vale. Vai lá, né? É, a gente vai ouvir. Vai lá. Vai te ouvir. Vou tentar, vamos ver. Vai lá. Eu tava na fazenda do Carlinhos, aí o pessoal falou assim, vamos andar de cavalo. Eu já falei, peraí, cavalo é o pitbull que dá coisa. É, não funciona. Não tem como contar isso. A gente tá tentando te ouvir. Não, eu sei que tá ouvindo, mas é que não tem algum momento da descoberta. Quando é o primeiro dia que eu contei, Carlinhos, você, porra, o Carlinhos, fazenda, em cavalo. É, não é a mesma coisa. Tudo era uma descoberta, uma Disneyland e agora rolou silêncio de vocês ouvindo uma história que já não... Ah, é verdade. Tem isso mesmo. É claro que tem. Aí agora fico eu aqui sem... Não, mas conta pro garçom. Não, não sei se ele chorar. Vem cá. Daniel quer contar uma história pra você. Opa, tudo bom, gente? Adoro as histórias do Daniel. Pede pra ele te contar do cavalo depois que é excelente. Porra, tá aqui. Já contou? Claro que eu contei. Eu contei pra todos os seres humanos que eu já me aproximei na vida. É uma história maravilhosa. Pra quem eu posso, eu conto. As pessoas acham hilário. Já vi gente falar assim, foi comigo. E não foi, foi comigo. Porra. Tem a outra história. Que história que é essa? Que é a da... Fazendo Marquinhos. Hein? Que eu montei no... Num panda. E ele... Daniel. Você trocou Carlinhos por Marquinhos e cavalo por panda. Não. Acho que foi isso que ele fez. Não é questão de ter mudado. Esqueci. Ah, realmente. Era o Carlinhos, era o cavalo. Tem a... A história do... Que eu montei na Tainá. Não, mas aí você trocou o cavalo pela Tainá. Não, essa é uma outra história mesmo. Que deu uma montada violenta nela. Não ia, né? Ela filme o quê? Olha. Acabaram as histórias mesmo, né? É. Eu acho que a gente tá precisando sair com um jeito diferente, né? É. Vamos ver, cada um vai pra um lado. Não dá licença. Posso pegar essa cadeira? Como é que você tá? Senta aqui rapidinho. Pede uma porção de provolone, mano, gente. Ela tem que eu vou ser podre. Hilaria, hilária!